Ah, Gustavo, mas eu não tenho ferramentas, eu não tenho ferramentas, não tenho muitas, eu já tenho poucas. Beleza, então você vai fazer ferramentas. Fazer ferramentas? Como assim fazer ferramenta? Eu não sei se você sabe, mas uma das minhas atividades preferidas na marcenaria é fazer máquinas e ferramentas de marcenaria. Isso mesmo, é eu criar as minhas próprias máquinas e ferramentas. Claro, muitas vezes vejo milhões de vídeos para conseguir fazer aquela máquina, para conseguir tirar inspirações, para ver. Às vezes eu altero uma coisa ou outra, mas às vezes eu sigo exatamente o que está rolando ali. Por que isso é bom? Bom, fazer ferramentas e máquinas de marcenaria, primeiro, você vai estar praticando marcenaria. Segundo, você vai ter como usar uma grana braba em comprar ferramentas e máquinas. Terceiro, você vai ter uma máquina. Depois que você investiu seu tempo treinando marcenaria, entendendo, evoluindo, você vai ter uma máquina pronta. Você fazer máquina, fazer a sua própria ferramenta, você fazer uma maquininha, seja uma lixadeira muito simples, que você pegue um motor aí de máquina de lavar, que encontra qualquer ferro velho, bota um disquinho de madeira circular, encaixa no eixo, bota uma lixa. Pronto, já fez uma lixadeira. Eu trouxe as ferramentas aqui por essas três situações. Primeiro, você vai precisar delas para você treinar, praticar e tudo mais. Então, dê atenção às suas ferramentas. Segundo, se você resolve fazê-las, você vai evoluir demais. Terceiro, você fazer as suas ferramentas é muito, muito estimulante. É muito estimulante porque, se é prazeroso você fazer um projeto bacana, imagina você fazer uma ferramenta de marcenaria. Cara, é indescritível, mas é muito mais prazeroso. Sério mesmo, o prazer é muito maior e isso te dá estímulo, te dá gás pra fazer o quê? Pra continuar praticando, pra continuar estudando, pra querer mais, pra alcançar mais, entendeu? Pra evoluir mais. Você começa a se viciar naquele negócio, tá? Enfim, entre aspas, né? Uma coisa boa, assim. Não um vício ruim. Mas você acaba querendo aprender mais e galgar mais situações e evoluções. Então, isso acaba sendo muito bom também. Esse estímulo que a ferramenta e a máquina da marcenaria, o projeto delas e a construção delas te traz pessoalmente, é indescritível. E quando você tem essa ferramenta pronta ou essa máquina pronta, você passa a abrir mais as suas possibilidades de projeto. E o que isso quer dizer? Que você tem mais uma possibilidade de evoluir, certo? Então, você investir o seu tempo nas suas ferramentas vai te trazer diversos benefícios em termos de evolução, em termos de desenvolvimento de habilidade na marcenaria.